Música Aconteceu na manhã desta quarta-feira o café empresarial na APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Caratinga, que atualmente assiste 80 pessoas em regime fechado e 38 em regime semiaberto. Pela primeira vez, os recuperandos também participaram do evento, que é uma parceria entre o Sebrae Minas e a APAC. O objetivo do café empresarial é nós convidarmos a sociedade para estar conosco, mostrando como é feito o trabalho na APAC, de ressocialização, para quando esses recuperandos saírem, eles possam ser inseridos ao mercado de trabalho, tendo uma nova oportunidade. Essa parceria, nosso objetivo maior seria essa parceria, trazer todo mundo para conhecer o judiciário, as escolas, inclusive a UNEC, que já tem nos agraciados com bolsas, EAD, depois a gente vai apresentar para vocês a nossa sala de AD, que vai possibilitar também os nossos recuperandos, o aprendizado, que com certeza é a leitura que abre os caminhos para o futuro. Depois de uma apresentação musical preparada pelos recuperandos, aconteceu uma inspiradora palestra com Flávio Tofani, sobre inteligência emocional, esperança e felicidade. As pessoas, quando a gente está dentro do sistema prisional, que a gente atua também, e dentro das APACs, ou sócio-educativo com adolescentes, você tem um contato ali, que é um contato bem restrito, mas a gente não apaga a história de ninguém. Então as pessoas vêm carregadas de história, nós estamos carregados de história. Para poder ressignificar essas histórias, a gente precisa de tempo, a gente precisa de confiança, a gente precisa de dignidade, respeito. Por isso que a gente fala muito dessa questão da humanização, sabe? Quando a gente fala de humanização da pena, por que a gente fala isso? Se o presídio também tem gente, a APAC tem gente, por que falar humano? Humano é quando você consegue adicionar mais dignidade, mais respeito nas relações. Então essa é a nossa busca, para que essas pessoas possam ter um confronto, essas pessoas que eu digo, eles recuperandos, eles presos, e nós que aprendemos o tempo todo também. um confronto com a realidade e possam se formar, assim como todos nós estamos, para a vida, para a sociedade, por aí vai. O evento faz parte das ações do programa Próximos Passos, do SEBRAE Minas, em parceria com a APAC do município, que tem o objetivo de capacitar os recuperandos para criar mais possibilidades de reinserção no mercado de trabalho. Esse programa tem quatro principais objetivos, sendo o primeiro dele, contribuir para a melhoria da gestão da APAC e de suas unidades produtivas. Assim como impulsionar o empreendedorismo, o comportamento empreendedor entre os recuperandos e também entre os funcionários da APAC, que isso é muito importante para que eles saiam de uma visão assistencialista e desenvolvem uma visão mais protagonista da própria vida, e possam ter novas perspectivas ao saírem da APAC. No último café empresarial que aconteceu no ano passado, foram gerados 11 empregos diretos para recuperandos que já cumpriram pena na associação, uma forma de proporcionar mais oportunidades para que eles possam construir um novo caminho. A principal questão dos pilares do método APAC é o trabalho. Então, mostrar para a sociedade o trabalho que essas pessoas são capazes de fazer, a qualificação delas e abrir portas realmente, porque se a gente quer que uma pessoa seja reinserida na sociedade, ela tem que ser reinserida em todos os aspectos, do aspecto social, no aspecto de trabalho, do aspecto dela se valorizar, que ela contribua também com a sociedade. Aquele que pratica o crime, aquele que está recluso, ele vai retornar ao convívio social, e se vai retornar ao convívio social, ele estará inserido novamente na sociedade. E uma forma de prevenir a criminalidade é justamente permitir, oferecer àquele que está encarcerado a oportunidade do trabalho e do estudo. E nesse processo a comunidade é importante, no sentido de trabalhar essa ressocialização para que ele possa ser reinserido e aí, como um membro da sociedade, trazer maior segurança e tranquilidade para todos. A UNEC, como uma instituição de ensino, ela não poderia ficar escondida. Então, com isso, a APAC com a UNEC, estão fazendo uma parceria para trazer para a APAC e conhecimentos novos para que aqueles que erraram na vida podem encontrar um norte novo, porque assim eles vão sendo reeducados para a inserção novamente no mercado de trabalho. Então, como a UNEC está dando conhecimento, também isso é compatível com o empresariado local, que poderá vislumbrar ali profissionais também competentes daquelas produções que são aqui experimentadas. Legenda Adriana Zanotto